Galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sareiva e hoje no nosso vídeo eu tenho uma pergunta pra você Você já pensou em ser youtuber? Pois é, tem muita gente que pensa e hoje eu vim aqui no IG Actors dar uma ajudinha pra vocês Vem comigo? Bora pra vinheta! E a Maria Eduarda, e Maria, o que você fala no seu canal? Sobre a minha tiara, sobre as bonitas, eu canto Você canta? Que legal! Show! Bora conhecer mais uma pessoinha que tá aqui? Sim Agora eu quero ver se você prestou atenção no workshop, me fala aí uma dica que eu dei Hum, a iluminação tem que ser boa e a capa do vídeo também E as tags tem que ser relacionadas ao tema do vídeo Hum, olha, ela deu três dicas, pediu uma, deu três, arrasou Vou apresentar pra vocês quem foi o meu irmãozinho Apocalipse, qual seu nome? Caio Eze Ele é lindo, gente, você faz vídeo de que no seu canal? Pegadinha E esse menino é malandro, hein? Manda beijo Hum, olha, eu estou aqui com uma pessoa séria Tímida Fala aí, manda um beijo pra todo mundo Manda um sorrisão e um beijo Ó, gente, primeira dica Mostre quem você é e não fique tímido Não é mesmo? Sim Garela É que eu não sei falar muito bem isso, não Fala sim, então Pessoal Olá, pessoal Qual seu nome? Luca Nossa, olha que menino estiloso, assim que tem que ser, bate aí Gostei de você, moleque fera Gostei Se você faz muitos vídeos pro seu canal Aham Aí, é assim que tem que ser Ó, viu? E agora com a Agatha Ou melhor, a Agatha Ela já fez musicais, tem o canal do YouTube, não é mesmo? Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou dar uma palinha pra vocês Agora eu ver Ai, gente, adorei Linda Obrigadão, viu? Agora, tô aqui com a Duda Oi, gente Ela vai criar um canal no YouTube E eu dei várias dicas pra ela, não é? Você lembra de alguma? Sim, cenário e iluminação são muito importantes São muito importantes Anota aí E, Bruninha? Gente, eu achei muito legal o workshop que eu fiz com a Gabriela E eu aprendi várias coisas Que eu tenho que postar vídeo no dia certo Com o horário, etc Isso Foi maravilhoso o workshop Arrasou Julias, vacina Tô aqui com a você Pequenininha Você fez o Mecanismo, não fez? Aham Uma série top Ela é muito fofa Você gostou do workshop? Aprendeu bastante coisa? Uhum Vai querer seu canal? Então, bate aí Arrasou Fala pra vocês que tem gente talentosa aqui, gente Tem mais uma menina que canta Chega mais, chega mais, chega mais Gatona Fala aí seu nome, seu canal Bom, gente Meu nome é Giovana Mira E o meu canal também é Giovana Mira Você pode dar uma folhinha pra gente De uma música? Sim Eu tenho uma música Que o nome é Mundo Virtual Que ela é assim Bora Me adiciona também E agora Curte o vídeo também Olha Arrasou Lindo Obrigada E se você gostou do vídeo Dá um curte Se inscreve no canal Deixa em comentários E olha, gente Minhas dicas Ajudam bastante Então o próximo workshop Que tiver no ID Já sabe, né? Beijão Amo vocês E aí E aí E aí E aí